Olá, muito bom dia pra você, feliz quarta-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado que nós temos pra fazer deste dia, desta oportunidade, as melhores da nossa vida até então. Então, por onde você for, realmente dê o seu melhor, seja o melhor no seu trabalho, o melhor na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, faça o melhor por onde você passar, pra que Deus possa te honrar, seja fiel no que está nas suas mãos, pra que ele possa colocar mais nas suas mãos, em nome de Jesus. Jesus, quarta-quinta-feira, projeto Casa Firme, meu horário é o das sete da manhã e à noite às dezenove e trinta, cultivo familiar, então escolha um horário durante todas essas vinte e quatro horas de oração, de busca e venha participar, venha buscar pela sua família, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler aqui a nossa mensagem de hoje, de 1 Pedro 3, 10 e 11, olha só Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança Então, olha só, você quer viver muitos dias felizes? Então, quem quiser viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, então já começa assim, cuidado com o que você fala, cuidado, você precisa usar a sua boca para declarações poderosas, Para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar o seu trabalho, abençoar aquilo que está nas suas mãos e os seus lábios da falsidade Afaste-se do mal e faça o bem, saia, fuja da aparência do mal, aquilo que você vê que não vai te acrescentar, aquele programa, aquilo que você está vendo no celular, aquilo que você está falando, afasta disso e faça o bem Faça o bem, ah, mas eu não quero fazer o bem, faça o bem, porque se você não faz o bem, você vai fazer o mal Se você não está plantando a boa semente, você está plantando uma semente ruim, você está sendo vencido pela carne, pelos sentimentos, pelo orgulho Faça o bem, busque a paz com perseverança, às vezes você não vai ter o dia que você quer viver em paz, às vezes vai ter aquele teste, mas busque a paz com perseverança Todos os dias, tem dia que você vai ver que a dificuldade vai ser maior, você vai ser testado em uma situação por uma pessoa, alguma coisa no seu casamento, alguma coisa que algum colega de trabalho faz Mas você precisa buscar a paz com perseverança Porque essas pessoas que são levadas pelas emoções o tempo todo, que acham que isso é bonito ser feio, né? Que ela é desequilibrada, mas ela chama de personalidade forte Ela faz essas coisas achando que está tendo alguma vantagem, são as mais oprimidas, são as mais infelizes, são as mais frustradas Porque elas estão sempre pesadas, elas estão sempre tensas, porque qualquer coisa tira ela do sério, qualquer coisa acaba com o dia dela Busque a paz com perseverança E buscar a paz não é ser aquele monge tibetano que não fala mansinho, que não fala, não, é ter um estilo de vida de paz Se você tem a sua firmeza, você tem que enfrentar seus desafios, como Davi Davi enfrentava as situações Mas veja que o povo de Israel, ele se defendia, ele não buscava guerra com os outros Mas quem guerreava contra eles, aí eles revidavam Então é essa a questão É como a bispa já falou várias vezes Como um cavalo domado O cavalo tem muita força Se ele tiver sem doma Ninguém consegue subir nele Mas ele domado, qualquer um sobe nele Mas continua sendo um cavalo Continua tendo força, continua tendo agilidade Continua sendo o mesmo animal, poderoso Mas ele está domado Então esse é o cristão É assim que é um cristão Então se eu quero viver dias felizes Eu preciso praticar isso Guardar minha língua, buscar a paz Fazer o bem Então o dia mal virá É inevitável A vida, a nossa vida Os problemas são inerentes à vida Então não tem como fugir disso Isso é natural, isso é bom, isso é importante A gente não pode ter medo do problema A gente tem que lutar contra ele e se fortalecer E pronto, vamos deixar ele para trás e vamos Vamos seguir Não ficar correndo, não vamos ficar fugindo Das situações Então o dia mal virá Mas muitos dias bons virão também E como que nós estaremos preparados? Estamos aí com perseverança Buscando a paz Guardando os nossos lábios Fazendo declarações poderosas Então enche-se da palavra Persiga uma vida de bênçãos De paz Não fale besteiras Não fale negativo Não lance maldições Contra a sua vida Contra pessoas Ah, mas me fez mal Não lance maldições Abençoe aquela pessoa Busque a paz com perseverança Faça a sua parte Pois quem quiser amar a vida E ver dias felizes Guarde a sua língua Faça o bem Busca a paz Tenha perseverança Faça a sua parte Você vai ter o dia mal Vai chegar um dia Mas você vai viver Muitos dias abençoados Muitos dias de bênçãos De vitórias De sucesso De prosperidade Sonhos sendo realizados E assim Persiga Esses dias felizes Busque essa paz Faça a sua parte Deus quer nos abençoar Não viva como o mundo vive Todo atribulado Todo bagunçado Todo estressado Desequilibrado Não Busque essa paz Busque esses dias felizes Em nome de Jesus São decisões Amém? Vamos orar neste momento Deus Todo-Poderoso Estamos aqui na sua presença Meu Pai Muito gratos Por uma palavra abençoada Como essa Eu peço a Senhor Venha nos abrir a mente Nos ajudar a crescer A desenvolver Um caráter que o Senhor espera Que tenhamos aqui Meu Deus Pessoas maduras Que buscam a paz Que buscam a sabedoria Que buscam viver Em paz com as pessoas Que buscam viver em paz Consigo mesmo Senhor Então eu peço Dá essa visão A cada um de nós Nos ajuda a ver Nos ajuda a reconhecer Nos ajuda a acertar Senhor Nos ajuda a nos encher Das coisas que acrescentam Da palavra Dos valores De tudo isso Que é importante Para nós Meu Pai Porque vem do Senhor E se vem do Senhor É bom Se vem do Senhor É algo que nos agrega Que nos ajuda Que nos fortalece Então eu peço Senhor Abra as nossas mentes Nos ajuda Nos fortaleça Em todas as etapas Da nossa vida Em nome do Senhor Jesus É o que eu te peço Nos dá um dia de bênçãos De paz Que nós possamos Dia após dia Senhor Tomar as melhores decisões Da nossa vida Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor amado Amém Amém E amém Graças a Deus Que você tenha um dia abençoado Uma semana incrível Poderosa Em nome de Jesus E se o Senhor Não voltar hoje Até amanhã Tchau Tchau Tchau